Vem, 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 vem Seu men dona GM, deu um zero um que ela gosta Sabadão ruim a poca, é só buceta de aço Ela vende fora pra zeta pros favela Sabadão ruim a poca, é só buceta de aço Ela vende fora pra zeta pros favela Sabadão ruim a poca, é só buceta de aço Ela vem de fora pra tratar dos favelados Já vai dar uma minha foto, é só buceta de prato Ela vem de fora pra tratar dos favelados E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque É só buceta no pau, buceta no saco É só buceta no pau, buceta no saco É só buceta no pau, buceta no saco E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque É só buceta no pau, buceta no saco E se eu menor GMZ, o 01 que ela gosta Sabada ruim é a poca, é só buceta de prato Ela vem de fora pra tratar dos favelados Sabada ruim é a poca, é só buceta de prato Ela vem de fora pra tratar dos favelados E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque É só buceta no pau, buceta no saco É só buceta no pau, buceta no saco É só buceta no pau, buceta no saco E se eu bailar mohar, tu pague pro meu barraque É só buceta no pau, buceta no pau Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica